Oi Mário, estou fazendo o vídeo que tu me pediu para te dar as mais novas informações sobre a minha participação no grupo e também na ginástica do Saúde ao ar livre. Bem, eu já, além de ter melhorado toda a minha saúde nesse um ano e meio que eu tô fazendo ginástica, eu conheci pessoas maravilhosas, né? Formamos um grupo de amizade no WhatsApp, que a gente conversa todos os dias, troca informações, incentivos, conselhos, é uma família, né? E também eu consegui em um ano e meio de ginástica reduzir medidas, que nem era a minha prioridade, né? A minha prioridade era ter o fortalecimento do meu braço, a resistência, para poder conseguir manter as coisas na minha mão, que eu não conseguia. Eu não conseguia fechar minha mão assim e manter algo, né? Preso nela. Agora eu consigo, né? Com a ginástica, com a fisioterapia que eu faço. O meu linfedema, né? O linfedema do meu braço, ele diminuiu bastante e não aumentou, né? Que isso é uma coisa, um ponto positivo. Ele tá aqui, eu cuido dele, né? Com drenagens, com massagens, usando a luva, fazendo também enfaixamento uma vez por semana, mas melhorou, sim, 98%. 2% só que ainda tá, né? Mas eu ainda vou melhorar mais. E com a minha saúde em dia, né? Minhas taxas todas em dias, baixinhas, tudo bonitinho, a minha saúde do braço também melhora, né? A linfa corre melhor no corpo. E a ginástica proporciona, para quem tem a minha idade, né? Quando a gente já entra no menopausa, tem todos esses problemas hormonais. Para mim, a ginástica foi maravilhosa. Por quê? Porque eu não posso fazer reposição hormonal. Nenhuma. Nem aquela com soja, fitoterápica, não posso nada. Então, só a ginástica me salvou. Dos calorões, das irritações, de todas as... O que se sente quando se tá em menopausa. E eu melhorei muito, que não preciso tomar remédio, nem ansiolítico, nada, né? E a dor também, a dor do corpo, aquela dor articular, que as pessoas sentem quando estão nessa fase de menopausa. Eu não sinto mais nada, Mário. Tudo excelente, maravilhoso. A ginástica é um... É um salva mulher nesta fase. E eu, assim, aconselho a todas que estão nessa fase, que façam a ginástica. Se todos os dias, porque eu sou cri-cri, eu faço todos os dias de segunda a sábado, direitinho o teu cronograma, né? O dia dos braços, o dia das pernas, do abdômen, tudo direitinho, para que eu possa exercitar no fim, até em toda semana, até o fim da semana, todo o meu corpo, né? Além da alegria que a gente ganha, daquele bem-estar, né? Maravilhoso que a gente ganha fazendo a ginástica. Então, é uma... É uma... Uma prioridade na minha vida, na minha vida, a ginástica. E, Mário, também, outra coisa que a gente pode dizer para as pessoas, é da renovação, né? Renovação muscular que eu tive, da mama, da própria mama mesmo, da mama que eu ainda tenho, né? Que a outra eu tenho prótese, mas a mama que eu ainda tenho, ela ficou com tecido renovado, novo. Então, isso é maravilhoso, né? Além de tudo, a gente também fica melhor em tudo, né? A vida da gente fica mais cordeirosa quando a gente tá fazendo ginástica. A saúde tá bem, a família tá bem, a gente tá bem consigo mesmo, então, o mundo tá bem ao nosso redor, né? A paz, a melhora de tudo começa dentro da gente, né? E a ginástica é isso. Tu é maravilhoso, Mário, né? Quantas mulheres eu vejo conseguindo resultados assim que inesperados para elas, tão felizes e isso deixa a gente tão feliz também, né? De fazer parte desse universo. Eu sou muito grata ao Saúde ao Ar Livre, sou grata a ti, a todo o pessoal da praça e também as amizades que eu fiz no WhatsApp com vocês, viu? Continua assim, Mário, tu vai ajudar muitas e muitas outras pessoas, né? Não só com câncer, mas as hipertensas, as diabéticas, enfim, as que tem tiróide, né? Problemas na tiróide, eu sei que estão conseguindo resultados muito bons através da tua ginástica e tu te aprimora cada vez mais para nos trazer coisas novas e a gente melhorar todo mundo junto. Muito, muito obrigada por tudo, obrigada por tua existência, viu? Obrigada.